Fala galera, beleza? Professor Alexandre Marciano, canal Minuto Jiu-Jitsu. No começo desse ano, nós tivemos uma certificação de instrutores da SETI Jiu-Jitsu. Esse material, ele é gravado e fica num ambiente exclusivo para professores da SETI, que é o nosso headquarter virtual. Algumas partes das palestras, na minha visão, podem contribuir com toda a comunidade do Jiu-Jitsu, não só com instrutores e professores da SETI. Então, eu vou dividir um pouquinho desse material com vocês, visando assim ajudar todos os praticantes de Jiu-Jitsu. Espero que vocês gostem, que isso possa contribuir na formação marcial de vocês, de alguma forma. Preciso buscar um novo estilo de vida. Aquele estilo de vida que você tinha antes do Jiu-Jitsu, ele já ficou para trás. Todo mundo sabe disso. A sua família já entendeu isso já. Ficou para trás. Agora você está alinhado com as SETI Jiu-Jitsu. E isso é muito bom. Você está buscando esse novo estilo de vida. Mas busque mais. Eu tenho aqui pessoas que querem ver do Jiu-Jitsu. E tem pessoas que querem ter o Jiu-Jitsu como uma ferramenta de vida. Cara, beleza, só precisa estar alinhado. E para isso, isso precisa estar na nossa vida, no nosso estilo de vida. Preciso estar aberto a aprender coisas novas. Quando eu aprendo, agora eu me alinho. Ok? Eu não abro mais guarda do jeito que a gente chega aqui abrindo, pô. A gente chama de física quando fala disso, né? Chegava aqui, meu irmão, botava o cotovelão lá e abria. Só quando eu pegava o faixa preta, estourava o meu braço. Não ia abrir nunca. Eu abria, abria de quem não sabia. Agora eu tenho que abrir a guarda de uma forma correta, técnica. Eu preciso entender isso. O Jiu-Jitsu precisa ser mais do que não tratando. Precisa ser um estilo de vida. Se eu aprendi e abrir uma guarda não precisa ser na força, tem que ser na técnica. Quando eu levar isso para a minha vida, eu vou mudar a minha vida com isso. Eu não tenho que tratar minha filha ou minha esposa com força. Mas eu preciso pensar, analisar como é que eu vou fazer. Qual é a minha postura como pai? Qual é a minha postura como esposo? Qual é a minha postura? Eu vou abrir na ignorância? Eu vou abrir na força? Na maldade? Ou eu vou abrir na forma técnica? Correta? Ou eu vou ensinar a pessoa ali? Eu abri, eu ensino ela. Foi assim que eu abri. Então assim eu faço a minha vida. Eu levo esse novo estilo de vida do tatame para a minha casa. Do tatame para o meu serviço. Do tatame para a minha igreja. Do tatame para a minha família, para onde eu estiver. Aí eu começo a mudar o mundo à minha volta. Aí a vida não é só minha mudada, mas daqueles que estão à minha volta.